Se liga no tamanho do cérebro do parceirinho Eu sou tão inteligente que esse parceirinho aqui tá choramingando de inveja Já tem mais de 5 horas Vai dar pra parar de chorar, amigão? Eu vou raspar seu bigode, hein? E hoje eu vou provar pra vocês que eu tenho pelo menos 3 trilhões de QI no jogo Brain It On Desenhe uma forma Sério? Qualquer forma? Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó Vou fazer uma curvona dessa assim Aí eu venho aqui, faço isso aqui Aí eu jogo pra cá Faço mais uma curva Fecho e ainda tento desenhar um olhinho Pronto, eu fiz uma capivara Eu juro que eu tentei fazer uma capivara Agora a situação vai começar a ficar um pouco mais complicada Eu tenho que fazer com que essa bola amarela bata na parede esquerda Mas eu só posso fazer um único traço Eu pensei em fazer uma espécie de alavanca assim, ó Deu muito certo, não? E se eu fizer no formato ao contrário, galera? Fazer uma parada meio assim, ó Aí vai cair e vai empurrar Ah... Sou inteligente pra caramba, meu amigo Incline a figura pra direita Ah, essa é fácil É só eu vir aqui, ó Desenhar uma bolota cheia assim, ó E aí solta E vai inclinar Não, 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 não Não precisa me elogiar Tombe o vaso no chão Tá, então a gente tem que botar alguma coisa pesada aqui dentro Que vai derrubar ele Eu fazer uma curvona assim, ó Aí espera cair Ó, vai tombar, hein Vai tombar, vai tombar Aí não vai bater na parede Não, vai tombar mesmo assim Derrubamos o copo, galera Agora sai correndo a cozinha Antes que sua mãe veja você fazendo isso Senão a chilela vai cantar Ponha apenas duas bolas no copo O problema é que nós temos três bolas aqui em cima Então a gente tem que dar um jeito de fazer uma barrinha aqui, ó Separe ela Será que vai? Ó, foi Beleza Agora essas duas precisam rolar Vai, rola Rola Cai, pelo amor de Deus Ó, ó A barra vai empurrar Deu certo, meus amigos Ponha um objeto dentro do copo Se essa parte tá vermelha Eu chuto que não dá pra gente desenhar nela É, não dá Aqui a gente não consegue desenhar, tá vendo? A gente só pode desenhar na área azul Caraca, mano Como é que eu vou botar um objeto se eu desenhar alguma coisa aqui em cima? Mano, a cara que não ia dar certo, né, o jegue Ah, galera, mas dessa vez eu posso fazer dois desenhos Então peraí que eu tive uma ideia Eu posso fazer uma rampona assim, ó Faz uma bola rápida antes que cai Não deu certo, não E se eu fizer o seguinte, ó Sobe aqui reto, mais ou menos reto Sobe um pouquinho mais Aí a gente vai fazer uma rampa aqui, ó E o objetivo é com que não caia essa estrutura Beleza, não caiu Aí agora a gente faz uma bola aqui em cima Pra gravidade levar ela até o copo Vai dar certo? Vai, 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 vai Nossa senhora! Porque você também vai começar a choramingar agora De novo a gente vai ter que botar um objeto na área vermelha Dessa vez é nessa caixinha aqui Só que a gente tem essa caixona aqui E a gente pode fazer dois traços de novo Ó, eu tive uma ideia Eu vou começar fazendo um traço aqui Aí eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou tentar fazer uma espécie de telhado Tá vendo? A estrutura não cai Agora é só fazer a bolinha aqui Eu nem precisava ter feito aqui em cima, tá ligado? Pra ganhar tempo era mais fácil ter feito aqui embaixo mesmo Mas deu certo Levante a bola do chão Nossa, mano Isso aqui vai ser difícil, viu? Eu preciso fazer uma espécie de alavanca Pessoal, bota um traço aqui Bota um traço A bola já saiu andando Não espera Nossa, tinha dado certo, mano Por um milésimo de segundo Ela foi levantada Ó, eu vou fazer aqui então Uma espécie de L Não cai o L Beleza Pra estrutura se manter Aí eu faço Uma alavancona aqui, ó Só que eu faço ela maior pro lado de cá Pra ela cair pra direita e levantar a bola Ai, não... Tá dando tempo, velho Vem, isso, levanta Deu certo Nossa, deu certo Na cagada Quer dizer Era exatamente isso que eu queria que acontecesse Tire a bola do vaso Eu posso fazer Um enorme bolão aqui Que vai empurrar a outra bola pra fora Vamos ver Ninguém falou que o vaso se mexia, não Então, é só fazer uma bolinha menor aqui, ó Ela vai fazer peso e vai tirar Não vai tirar Olha o tamanho da bolota que eu tô fazendo, velho Olha pra isso, galera Ah, não, sai Sai Sai, vaso Beleza Conseguimos Tire a tampa Nossa, mano Não é possível Que é só eu fazer um traço desse Aí cai É Não era possível mesmo, não E se eu fizer Uma espécie de C, assim, ó Aí vai cair E... Era pra levantar Cês gracento Agora vai Levanta, vai Levanta Levanta Quase foi Eu tive uma ideia meio doida E se eu fizer Como se fosse uma pata de caranguejo Aí eu consigo voltar Tá vendo? E aí eu boto o peso Pra algum ponto aqui, ó Pode ser um peso aqui, ó Aí, ó Ele vai literalmente Meio que fazer um gancho Ó, 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 ó Vai dar certo Nossa Agora você vai ter que admitir Que eu fui sinistro Faça os imãs se tocarem Tá, é só botar uma pequena alavanquinha aqui, ó Bem de lé Não, imbecil Vai, empurra Empurra Eu não sei o que tá acontecendo Mas eles vão acabar se encontrando, ó Ó, ó Vai encontrar Vai por mim que vai encontrar Eu falei Caramba Eu não faço a menor ideia do que eu tava fazendo Agora a gente tem que separar os imãs Ah, mano, aí é só botar uma estacasona aqui no meio, né não? Aí, ó Vai, separa Sepa Separa vocês dois Parece grude E se eu fizesse, sei lá, mano Uma seta assim, ó Setona, ó Separa Separa Ah, não, mentira Mentira, velho Eu acho que eles são inseparáveis Eu tive uma ideia Eu vou fazer dessa vez Uma seta aqui no alto Que aí a gravidade Na pancada vai separar os dois Vamos ver Nossa Mandei bem demais Não Não, não Não junto Tô começando a ficar Vamos fazer uma seta, então Eu vou só fazer um pedação assim, ó Beleza Não é pra quicar Não é pra... Ah, vocês não vão se separar, não, é? Aham Então tá bom, então Olha pro tamanho do triângulo que eu vou criar agora E eu ainda vou preencher ele por dentro Pra ficar ele bem pesado Quero ver se vocês vão se separar agora Eu quero ver Vai Não vai ser... Não, não Um simples traço E uma simples bola Bem pesadona Pra dar aquela velocidade na queda Era só isso que precisava Era sem segredo Só que Deu certo mesmo Tire a bola da plataforma Ó, eu posso tentar derrubar a plataforma Sei lá, eu posso ir meio que aqui na quina, ó E fazer uma bola bem pesada Pra quando ela cair Ela jogar toda a estrutura no chão, tá ligado? Ó, 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 ó Lá vai, lá vai, lá vai Nem triscou a estrutura Já sei Um triângulo vai funcionar Vocês vão ver Essa diagonal do triângulo Vai empurrar toda a estrutura pro lado Quer ver, ó Falei, fi Falei Não, não, não Isso, tomba Tomba Toma Cai bola Cai Cai bola Cai Isso Aê Deu certo, galera Faça um objeto tocar a área vermelha Nós podemos fazer dois traços Nossa, mano Isso aqui vai ser muito difícil Eu posso tentar Fazer meio que uma rampa zona Estilo Sonic Mas eu não sei se vai dar certo ou não, mano Vamo lá, ó Agora eu faço uma pedra bem pesada aqui Vamos ver se vai dar certo, não vai, né? Vai agarrar aqui embaixo Ah, velho, é muito mais fácil do que parece Se liga nisso aqui, ó, vê o bagulho tocar A gente vem aqui, sobe aqui, bota um peso Enorme aqui, ó, vai fazer um efeito De arco e a ponta vai tocar na área vermelha Quer ver, ó? Aumenta mais, aumenta mais Aumenta mais, aí vai cair, ó, ó Aí, falei, velho! Não, 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 foi rápido demais Nossa senhora, por um trisco Que não deu Então talvez eu tenha que fazer um peso Menor, ó, ó, ó Três, não, 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 vai, vai, vai Vem, vem! Nossa! Velho, foi por um milésimo de segundo E se eu continuar o traço pra cá? Se liga, ó, 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 ó Vai passar e vai bater Não, 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 foi! Nossa, velho! Por pouco Não ia dar certo a estrutura escorregar Toda pra baixo de novo Passa a bola tocar o chão Nossa, a gente vai ter que jogar a bola com tamanha Força, ela tem que vir parar num dos dois Cantos que é o único jeito de tocar o chão Ó, inicialmente, eu pensei em fazer isso aqui, ó Desce Desce Ó, ó Ah não, a estrutura toda desmonta Tipo o Angry Birds, tá ligado? Tá, beleza, não sabia disso não E se eu só fazer uma bola gigante Que vai destruir tudo pelo caminho? Olha pro tamanho do mamute que eu tô criando, galera Lá vai Nossa! Deus do céu Eu simplesmente esmaguei tudo Faça a bola tocar a parede da direita Ou seja, ela tem que percorrer todo esse caminho E chegar aqui embaixo Eu posso fazer... Nossa! Ela ganha bastante velocidade Ah, mas aqui ela não vai... Não, não deu certo Não vai ter velocidade o suficiente pra isso Quer ver, ó? A bola vai rolar aqui, mas ela não vai pra direita depois Mas vocês observaram que da primeira vez Assim que eu comecei a fazer o traço A bola desceu junto É porque eu acho que o jogo quer que a gente guie a bola Ó, ó, ó É isso mesmo, ó, 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 ó Aí beleza, virou pra cá Agora é só a gente fazer, ó Uma rampinha marota pra bola descer E chegar no lado direito, ó Ah, suave, mano Da hora demais, ó Equilibre a plataforma Nossa! Pera, pera, pera Tem tempo Calma, não vai dar tempo Ah! Nossa Ok, isso aqui vai ser muito difícil Eu tenho que fazer um quadrado Mais ou menos do tamanho daquele ali, ó Pra dar certo Não, não, não gira, não Não gira, não Nossa, velho Mas aí vai ser muito difícil O problema é que qualquer forma que eu faço Vai rolar, tá vendo, ó? Não adianta Aí no momento que começa a rolar Eu perco o total controle do objeto Já sei Uma linha A linha não vai rodar Mas ela pode cair Talvez uma linha menor Aí, ó, aí, ó Ó, 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 ó Calma, calma Calma que vai equilibrar Vai equilibrar, tá vendo, ó? Ó, 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 ó Três Dois Pai, cabuloso Separe os ímãs de novo Ah, minha nossa senhora Velho, agora são quatro ímãs Como é que eu vou separar todos eles Uns dos outros? O mais fácil seria fazer meio que alguma coisa assim, tá ligado? Ó, pá E não deu certo Vou fazer o seguinte, ó Vou desenhar meio que um alfinete aqui Aí eu venho aqui, ó Mais ou menos no mesmo caminho Desenho o mesmo alfinete Pesadão Pra terminar Eu venho aqui no meio E vou fazer assim, ó Pra separar o mais e o menos que estão dentro Pra eles não se juntarem depois Agora cai Separou Nossa, velho Nossa Agora nós vamos para o momento muito especial do nosso programa Chamado Almas Gêmeas da Paixão Sim Eu me vesti igual um tapado Só pra falar que agora os ímãs vão ter que se tocar Eu só tenho um traço E com esse único traço Eu preciso fazer a bolinha negativa cair pra cá E a positiva pra cá E elas vão bater na parede e se encontrar no meio, provavelmente O problema É que eu tenho Essa estaca aqui no meio Eu pensei em fazer alguma coisa assim, ó Aí cairia no meio Não vai cair no meio, né? Ah, não vai Vai empurrar um lado, mas não empurra o outro Eu posso fazer o seguinte, ó Bota um traço bem aqui em cima E aí com a gravidade Vai empurrar os dois Aí, ó Eu sabia que os dois iam cair Agora os dois vão se encontrar Nossa E eles nunca se encontraram Mentira Eles vão se encontrar assim, galera Eles estão muito apaixonados Um pelo outro A dois quilômetros por hora Almas gêmeas da paixão Tire a bola do jarro de novo Só que esse jarro aqui é mais complicado, né, galera? Da outra vez eu fiz o quê mesmo? Fiz uma pedrona assim, ó Aí ela bateu E não aconteceu absolutamente nada De alavanca, vai Olha a alavancagem que eu vou fazer, hein, galera Olha pra alavancagem que eu vou fazer Lá vai Isso, sai Sai bola Sai Tá quase lá Tá quase lá Tá quase lá Agora vai Agora vai Agora não é possível Aê, caramba Ponha um objeto dentro do copo Nossa, você tá de brincadeira comigo Será que eu só preciso desenhar uma pedra? Mas tem que ser uma pedra pequena, mano Senão não vai caber no copo, Jeg Não vai dar certo, não Olha Vai quebrar o copo desse jeito Eu vou fazer uma pedrinha bem pequenininha assim, ó Aí, ó Pequenininha Posicionei errado Mas dá pra fazer E se eu fizer A bolinha bem aqui assim, ó Beba Nossa Dá pra fazer Lá vai Lá vai, lá vai Uh, quase Agora Agora, agora, agora Nossa Tá de brincadeira comigo, velho Foi Nossa senhora Nossa, já era difícil levantar a bola Agora eu vou ter que levantar uma caixa Levante a caixa laranja do chão E onde que isso aqui é laranja, caramba? Sei lá, velho Vou tentar fazer um traço Não vai, velho Nossa, vai ser muito difícil Tive uma ideia Vou fazer só uma plataformazinha aqui embaixo Se ela já estiver em cima desse risco Já vai valer como ela foi levantada Eu posso fazer mais um traço Eu pensei em fazer uma alavanca aqui Mas eu acho que não vai dar certo não, mano Eu acho que não vai ser o suficiente Pra poder empurrar Ó, ó, ó Vai, empurra Empurra, empurra, empurra Não deu certo Eu tive uma ideia Eu faço um traço de novo na base Aí agora eu boto um toloscão de pedra Bem pesado aqui, ó Na ponta do quadrado Pra ver se ele rola pra dentro, entendeu? Tomara que o pedrão não atrapalhe também Ah, empurrou pra trás E se eu fizer o pedrão pro lado de cá? Olha pro tamanho do mamute que eu tô criando, bicho Olha isso, velho Lá vai Nossa, vai, 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 vai Isso Vai bater no pedra Meu Deus Mano, eu não esperava isso fosse dar certo Põe a bola na caixa laranja Nossa, então tem que fazer o desenho aqui Pro bagulho tocar e cair pra lá E eu só posso fazer um desenho Vou fazer o seguinte, ó Vem aqui Vou fazer aqui, ó Um baita de um pedrão Pra pesar pra direita E jogar a bola onde é que ela tem que ir Nossa, tá brincando comigo O bagulho não saiu do lugar O bagulho Eu tive a proeza de fazer a estrutura que não sai do lugar Peraí Pra que que eu fiz em formato de V? Não é só eu fazer literalmente isso aqui que é dar na mesma? Ó, lá vai, hein Lá vai, lá vai, lá vai Não Tem que pegar mais na risca Pra jogar mais longe Lá vai, lá vai, lá vai Nossa Entra, entra, entra Consegui Nossa senhora Faça com o que? A bola? Acerte a parede da esquerda Mano, como que eu vou fazer isso? A bola tá literalmente protegida por um quadrado Bom, você já sabe muito bem o que eu vou fazer, né? Famoso teste do tolete mamute Faz uma pedra gigante Mirando a quina da estrutura Pra jogar ela pra longe Nossa, o tamanho disso aqui, velho Olha pro tamanho disso aqui, meu irmão Lá vai, hein 3, 2, 1 Vai arrebentar tudo Arrebentou porcaria nenhuma E se eu fizer um trianglão? Será que vai? Nossa, mano Deu uma chacoalhada, hein Você se lembra que teve uma fase que eu fiz um ganchinho? Eu vou tentar fazer esse gancho de novo, galera Talvez dê certo A gente literalmente tira a caixa, entendeu? Aí eu vou jogar pra cá Pode ser pra cá Aí a gente faz um peso aqui, ó Pode dar, hein Eu acho que pode dar, galera Não deu certo Se eu fizer já pegando aqui por baixo Aí o único jeito que sobra Vai, vai, vai Levanta, levanta, levanta Boa Agora tem que empurrar a bola pra fora Nossa Deu bom demais Eu passei de fase? Ah, é Que tinha que encostar na parede, né Eu esqueci disso Passa o anel tocar a parede da direita Pedregulho gigante Pior que não vai dar, não A pedra, mesmo que tire o ciclo daqui Ela vai ficar no caminho da parede Então não adianta Olha isso Olha isso Olha isso Vai, vai Não A pedra caiu primeiro, velho Que ódio Aí não vai dar mais Cara, a gente precisa de qualquer coisinha Pra botar o ciclo em movimento pra direita Mas que a mesma coisinha não caia na frente dele A gente pode fazer alguma coisa Que tenha o peso para a esquerda Pra estrutura ficar aqui, ó Vai, 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 vai Ah, não, velho O próprio objeto tá segurando, mano O ciclo Solta ele, filha da mãe Agora vai Agora vai Não dá, mano Qualquer coisa que eu faça Tá segurando o ciclo E o traço ainda vai cair pra frente Esse Agora foi Nossa, a pancada foi tão sinistra Que não teve como parar nada Tire todos os objetos da plataforma Ok Um quadrado Um círculo E um triângulo Eu posso fazer um setão grandão aqui assim, ó Que aí a gravidade vai empurrar tudo Quer ver, ó Ó, ó, ó A pancada, tá vendo? Vai, vai, vai Vai termina de empurrar Ai, a bola agarrou Deixa eu tentar então agora Pela lateral aqui, ó Isso Empurrando mesmo Literalmente empurrando Ah, mas o triângulo não foi Vamos ver se assim vai Vamos ver se assim vai O triângulo idiota Vai Vai, triângulo idiota Isso Empurra, empurra, empurra Tá tirando com a minha cara o triângulo Eu apelei também Tô de saco cheio Agora vocês vão ver Um pedregulho sinistro Bater nesse objeto Desgracento tudo, ó Toma Agora É só a bolinha Rolar até sair da plataforma Vai Sai Sai Você consegue, bolinha Você tá quase lá, bolinha Pelo amor de Deus, bolinha Desce daí Por favor Foi Caramba Faça a bola tocar a parede Aí a gente desenha o pedrão Do lado de cá Ah, mas ele não sobe Tive uma ideia Por que que eu não faço Uma bolona Igual vocês já viram, né Sem segredo nenhum Aí vai empurrar A bolona lá na frente Foi, 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 foi Aí agora Eu faço uma alavanca, ó Vai, 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 vai Empurra, empurra, empurra Nossa, mas que bicho temoso Quê? Ah, é assim, é? É assim? Vamos ver qual que é mais forte Eu tenho direito a mais um desenho, hein Esse imã Ou meu pedregulho sinistro Que eu tô criando Vamos ver qual que é mais forte Meu parceiro Vai Vai Empurra Isso Agora é só girar Isso Vai, 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 vai Bate, bate Pedregulho venceu, caramba Agora é o contrário A gente tem que fazer a bola tocar o chão E ela tá imantada no teto Eu acho que essa aqui não é difícil, não Eu pensei da gente fazer aquela garra Que vocês viram já eu fazer Pra ver que é segurar a bola Aí agora Eu faço um traço até aqui embaixo E deixo a gravidade atual, ó Aê, ó Foi Porém que não tá tocando o chão ainda, né Nossa Será que vai tocar o chão? Vai, vai, vai Aê, foi Deu certo Faça os imãs se tocarem Cara, eu acho que eu tenho que lançar Essa bola na parede, né Ah não, galera Esse aqui é um daqueles que assim Que você começa a fazer o traço, ó A bola cai junto Eu posso fazer até três desenhos A gente pode fazer uma base aqui assim Aí a gente tem que dar uma levantadinha aqui Aí agora Faz o pedregulho cabuloso Pra gente poder lançar essa bola ali na parede, ó Ó, ó, ó Peiba Ah, mas foi muito fraco, mano Agora vai Nossa senhora Ok, foi um seu lançamento Vem cá Nó Eu pensei da gente fazer uma plataforma aqui, tá ligado? Na hora que a bola estiver chegando no vermelho Eu já fiz tudo quanto é tipo de alavanca diferente Isso Aqui, ó Só segurar agora Não Não vai Será que vai? Sobe isso Vocês não estão ligados Há quanto tempo eu tô nesse level Tentando resolver esse enigma Põe a bola na caixa, hein Eu fiz essa estrutura aqui, ó É agora Eu vou botar Um grande pedrão aqui Lógico Aí vai empurrar a bola Ah, ela vai voltar Ah Pior que ela caiu, mano Pior que eu tenho que acertar aqui nesse copo, né Eu posso tentar Botar uma pedra aqui pra poder empurrar ela E aí bem rápido Eu venho aqui e faço aqui, ó Ah, não Sai da frente, pedra Pedra Pedra, não atrapalha Pedra Pedra, não atrapalha Eu quero dar um tiro de 12 nessa pedra E se eu só botar uma barra aqui Aí vem, 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 vem Isso, 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 isso Só cai aqui dentro, só cai aqui dentro Só cai aqui dentro Boa Não, não, não Ficou, né Ficou, ficou, ficou Passamos Faça as bolas tocarem o chão Pô, isso aqui é muito fácil É o mesmo esquema Faz uma bolota aqui Faz uma bolota aqui O peso delas vão empurrar as bolas pro chão, ó Sem segredo Tranquilão O que aconteceu aqui? Bom, esse foi o Brain Out Nós jogamos 32 levels no game Mas agora eu vou ter que dar uma parada Porque quem diria que esse bagulho de ser inteligente Seria tão cansativo Meu, o Sérgio já tá saindo fumaça, meu parceiro Mas se não, licença Eu vou ali Fazer qualquer coisa que não seja Ficar desenhando traço e bola Tchau pra vocês Nossa, eu tô cansado Nunca